Galera o vídeo hoje vai ser mega diferente, hoje eu estou aqui no simulador de heróis e eu quero estar trazendo para vocês todas as novidades, é isso mesmo Eu vou estar até trazendo o código galera para vocês aqui, e nesse simulador de heróis galera é mais ou menos o seguinte Você consegue estar pegando os super heróis da Marvel, é isso mesmo, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, Doutor Estranho, entre outros Aqui você já vê que de cara você consegue escolher ou a menina ou o menino, então a gente vai escolher o menino aqui, o Spider-Boy Deve ser isso aí galera, selecionei, então aqui é tipo um patch tá, aqui vai ser um lutador seu aí, beleza, eu estou aqui de Saitama aqui Eu já estava de Saitama e eu entrei já como ele, beleza, então é o seguinte, para a gente começar de início ó, tem uns NPCs aqui que você tem que estar derrotando galera Então você clica né, você vai batendo aqui ó, então o seu super herói aqui que você pegou, cadê, tem que clicar né para ele pegar ó E ele vai evoluindo, é isso mesmo, você vai batendo, evoluindo, vai ganhando moedas, esses coins aqui ó Então como a gente vai pegar código hoje, vou estar passando uns códigos para vocês, que é para vocês estarem pegando coins e estarem comprando pets tá Eu nem galera, nem joguei esse jogo aqui, mas eu já vou de cara aqui, tipo, ter noção aqui, onde você consegue comprar os pets tá, ó, tá vendo ali ó Eu acho que você consegue comprar pets aqui, vamos ver se aqui, ou aqui você consegue fazer uns upgrade, vamos dar uma olhada aqui ó Isso aqui é uma máquina de galera, é gemas parece, para você que está craftando, é isso? Ó, tem o Thanos galera, olha isso, tem até o Thanos aqui Eu acho que é aqui que você consegue comprar com coins, são 100 coins aí, para você estar comprando Galera, e se você gostar desse jogo, se você quer mais vídeos desse jogo, deixa muito like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Para você não perder nenhum vídeo, e comenta aí, se vocês querem a parte 2 desse vídeo aqui, beleza? Então aqui vocês conseguem outros pets aqui ó, devem ser muito raros, custa 1k de coins Só que a gente vai pegar já, usar o código para a gente estar comprando, e ver qual super herói que a gente consegue, beleza? Para usar os códigos, você vem aqui, em tweets, eu já vou passar o código para vocês agora, beleza? E o primeiro código que eu vou passar para vocês é esse aqui galera, é esse mesmo aqui ó, só você estar copiando aí, e você estar colando E você vê que eu estou com 9 coins ali ó, só porque eu joguei um pouquinho, então apertei aqui o enter e ganhei 50 coins, é isso mesmo Vamos pegar mais um código rapidinho aqui galera, e a gente já vai estar usando já para a gente comprar esse mega, esse mega aí, o super herói no caso Eu vou falar pet também, porque ele é como pet, entendeu? Então mais um código aí galera, eita, eu nem parei para vocês verem É esse código aqui ó, o segundo código, incrível aí, que você vai estar ganhando mais 50 coins para você estar comprando o seu super herói Beleza? Vamos testar mais um código aqui rapidinho galera, que ele vai lhe dar mais 50 coins Então são 3 códigos aí, top, incrível galera, que vai ajudar você bastante, beleza? E eu passei muito rápido, então é esse código aqui, beleza? São 3 códigos aí, beleza? Vocês pegaram aí? Então vamos para cima, já vamos tentar pegar aqui, ou é aqui galera, já é passando o ré Então vamos lá, vamos ver se a gente tem sorte Vamos lá, peguei aqui Essa aqui é a... como é o nome dela galera? Eu esqueci o nome dela É o que eu acabei esquecendo, mas eu acho que é a Wanda né galera, a Wanda Vision, eu acho que é um negócio assim Beleza? Então aqui ó, aqui vocês conseguem estar equipando, aparecendo para vocês aqui, seus heróis aí, tá? Então o que a gente vai fazer galera? A gente vai dar umas apeladas Será que essa Wanda aqui é forte? Vamos estar batendo aqui mais coins galera, ó Então a gente vai clicar aqui ó E cada clique é um super herói que você consegue estar equipando para você estar batendo no caso, ó Então vamos lá, eu consigo bater também? Será que eu consigo bater também? Vamos fazer um teste aqui ó, já tem 119 Eita galera, eu estou cheio de coins já ó, já consigo pegar bastante coins ó Ó, acho que não né, deixa eu ver se eu consigo bater também Vamos ver, acho que não, eita Olha isso, olha o tonte de coins galera Dá bastante coins, então ó, se você ajudar Pegar o chefão aqui ó Galera, então não sai desse vídeo, porque se vocês gostarem muito Eu vou trazer a parte 2, desbloqueando Vários mundos, tá? Tem um teleporte aqui, vamos ver quantos mundos tem Tem um aqui Aí tem esse segundo, então a gente nesse vídeo Vai estar desbloqueando esse aqui, tá galera? Vamos tentar desbloquear esse aqui de 5K E o último aqui a gente tenta desbloquear Cadê esse aqui né? A gente desbloqueia em outro vídeo se vocês quiserem Tá vendo? Vamos ver, é tipo os novos heróis que tem lá Tá? Então é isso, vamos aqui em shopping Vamos ver o que é que tem de bom aqui ó Então aqui tem um aqui que é 5 heróis aqui Eu posso estar equipando até 5 heróis E tem aqui ultra look pra mim estar pegando Os melhores pets aí, eu acho Deve ser isso E tem aqui 1499 Robux pra você estar comprando Thanos E aqui pra você andar mais rápido Deve ser isso E aqui dobro de coins Eu vou comprar esse aqui galera, dobro de coins Que é pra gente já bater a meta, que é pra gente estar alcançando já o novo portal Primeiro portal Beleza? Então a gente vem aqui Dobro XP Vamos pegar esse aqui também galera Vamos estar comprando aqui Vamos gastar um pouco de Robux aí, beleza? Eu gasto Robux infinito hoje aqui Então é isso, vamos lá galera Aqui é o que? Open 3 né? Pra mim 3 eggs Ah, vou comprar também galera Vamos gastar aí Vamos gastar um pouquinho de Robux Se vocês gostar Eu compro todos os gamepads também Se vocês quiserem aí Em outro vídeo, beleza? Pra abrir mais rápido Aqui é aqui pra mais 5 heróis É isso mesmo? Aqui é o look né? Vamos comprar esse look aqui Pra gente pegar também mais Mais coisa né? Mas tem mais chance de pegar os melhores pets também Vamos comprar isso aqui A gente está comprando galera Os mais baratos, tá? E aqui é o damage Vamos tirar mais damage Depois galera Se vocês gostarem Eu vou estar comprando todos aí Todas o resto das gamepads aí Se você deixar muito like E tá se inscrevendo no canal Se vocês pedirem Também Beleza? Então vamos lá Vamos ver o dano que eu estou tirando Da galerinha aqui Dos NPCs né? Aqui é os NPCs Então vamos tentar pegar aqui Vamos tentar pegar aqui Cadê o cara grandão aqui Que eu queria bater já Vamos vir aqui Aqui tem uns caras mais fortes aqui Tá vendo aqui? Já tem uns caras mais fortes aqui Mais brabo Beleza? Vamos lá Vamos lá Vai Dá soco Dá soco Olha rapidão galera Então eu vou ganhar o dobro de coins Eu comprei a gamepads dobro de coins Olha isso Ave Maria galera Estou ganhando 12 já Então a gente já vai pegar Tem como eu comprei a gamepads de super heróis Então eu vou conseguir comprar aí Tipo Vamos pegar os coins aqui Galera eu tirei o som do jogo Porque é muito meio barulhento Ele faz muito barulhos Na hora que ele está brigando aí Então vamos que vamos 300 coins Nossa galera Já vou comprar aqui Já 3 heróis aqui Vamos lá Vamos comprar rapidão Eu vou comprar Ver se eu consigo dar mais rápido também Daqui a pouco Beleza? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue aí Estar pegando um herói brabo aqui Vamos lá Vamos lá Beleza? Então é isso Vamos lá Então 300 coins Né? Vou pegar o primeiro Peguei uma maranha aqui Muito bom Deve ser forte Level 17 Beleza? Vamos pegar outro aqui Vamos ver Peguei outra vanda Muito bom Raro galera É rara a vanda aí Então eu queria pegar aqueles Mais O Homem de Ferro Beleza? Peguei uma aranha Homem de Ferro Peguei vários aí galera Então eu consigo equipar Só 3 super heróis É isso? Consigo inventário 5 de 45 E eu consigo equipar 3 Beleza? E aqui você consegue ver Clicando nele Você consegue ver o Demage Quanto do Demage Ele acaba tirando aí A Demage a vanda 58 Esse aqui é 28 Esse aqui E esse galera O Homem de Ferro São 216 Demage A gente vai equipar ele Pera aí Deixa eu desequipar ele aqui Vamos desequipar a vanda E equipar o Homem de Ferro Beleza? Equipei o Homem de Ferro Esse aqui dá 98 Então eu acho que os Que dá mais Demage Esse aqui é fraquinho galera Esse aqui é o que já vem Então a vanda é mais forte Então a gente já está tirando Bastante dano aí Eu quero pegar esse aqui galera Vamos nesse aqui Vai Olha o tanto de Demage Que esse cara tem De HP galera Olha isso Meu Deus do céu Vamos ver se eu consigo Estar tirando rápido aí E eu vou comprar Game Pass galera Olha isso O cara ataca a gente também Parece que é galera Eles atacam a gente aí Então a gente vem aqui No Shop Olha aí Ataca mesmo Ele tira XP da gente também Não sabia Muito bom galera Jogo top aí galera Eu quero que você Se inscreva no canal Deixa muito like aí Para a gente trazer mais vídeos E mais atualizações Desse jogo Beleza? Vocês viram que eu já peguei Bastante aí Super-herói forte Acabei de entrar no jogo E vamos aqui no Shop Era o que eu ia comprar Aqui para andar mais rápido Vai comprar esse aqui também Bora Vamos gastar mais um pouco De Robux aí galera Vamos lá Se vocês gostam aí galera De vídeo aí Gastando Robux Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta Que eu trago o vídeo Gastando muito Robux Então aqui é para a gente Equipar 5 heróis Então eu vou comprar esse aqui Vamos lá Eu posso equipar mais 2 Então de mesmo Eu vou tirar muito A gente já tem 400 coins Galera Meu Deus do céu Nesse vídeo Eu vou bater 5 mil coins Que é para a gente Estar desbloqueando Aquele novo mundo Eu consigo andar mais rápido E o bom Que você pode deixar O seu super-herói Batendo lá E você pode Olha já consigo andar Bem mais rápido E você pode estar andando E o seu super-herói Está lá brigando Estou quase derrotando Galera Nossa já consigo quase Mais de mil coins Galera Mais de mil coins Muito rápido Incrível Jogo top demais Galera Estou gostando muito Que o bonequinho Ele tem uma animação Incrível Ataca a gente também Meu Deus do céu Muito bom Vamos lá Vamos lá Vamos ver quanto Eu vou ganhar aqui De coins Ao terminar Esse chefão Aqui galera E você vê que vai evoluindo O level dos super-heróis Então conseguimos aqui Vai Mais coins Cadê os coins 3 mil coins Galera Praticamente Eu já consigo quase Entrar Naquela Coisa aqui galera Nesse novo mundo Mas Vamos comprar mais um pouco De pet Que a gente vai pegar Outro chefão ali Quando ele aparecer aqui E a gente vai entrar aqui Nesse mundo aqui Nesse portal aqui Incrível Beleza Então aqui é mil coins Galera Nossa E agora hein Eu compro aqui galera Vou comprar dois pets Aqui tá Você viu que eu consigo Pegar rápido Então eu vou comprar Eu consigo abrir de 3 Eu acho que eu comprei lá Esse aqui é o qual Esse aqui é Antiboy Deve ser o Homem-Formiga galera É porque o nome galera É meio diferente aí Deles tá Então vamos pegar mais um aqui Vai Eu tenho que comprar Aquela Game Pass Eu peguei um épico aqui galera Level 30 Então No caso é o mesmo hein Parece que é Vamos lá vir aqui A gente comprou o Game Pass De equipar mais pets Agora tá equipando 5 Muito bom Olha isso 240 damage Será que a galera Nós tem como tá Ó É isso mesmo Peguei um level 15 E outro level 30 Muito bom Incrível demais Agora eu consegui equipar 5 meus heróis Olha que top Esses heróis aqui galera Meu Deus do céu Tá incrível esse vídeo Vai deixando o like E a gente vai atacar o cara aqui Cadê o chefão? Vai Quero meus 5 super heróis Atacando aqui Bora Bora que bora Eu acho que deve ter alguma opção Da gente deixar Pra gente clicar aqui ó De uma vez só Eita mataram já ou não né Ó Meus super heróis Tá tudo aí brigando já Vamos lá Eu quero coins hein Quero coins Quero coins Que eu quero tá Entrando no novo portal Já já Tá rapidão aqui A gente vai entrar Vai Ataca Ataca Meu super heróis Nossa Já foi Já derrotou o super heróis Olha isso galera Tô muito mega poderoso Vamos ver se a gente consegue Qual é a gamepass aqui Pra pegar o melhor aqui Vamos ver aqui Tem aqui galera Exclusiva Ultra look 799 robux Tá galera Eu vou comprar por que galera Eu vou tá comprando Deixa eu ver se tem muita Ei galera ó Tem mais só duas gamepass aqui Mas eu vou fazer um vídeo Tá É ó Tem vários boosts aqui também A gente pode tá comprando Tommy coins Tá vendo ó Então Então chegou aqui o cara Vai Vamos lá Vamos completar aqui Vai meus super heróis Ataca aí Que eu quero tá completando Pra mim tá me entrando No outro mundo Já pra mostrar pra vocês Que é esse mundo aqui ó Wakanda É isso galera Wakanda Eu acho que deve ser isso aí Beleza Daqui a pouco a gente entra Tá Daqui a pouco é rapidinho Deixa só a gente tá Derrotando aquele super herói ali O Titã A gente vai derrotar o Titã aqui E a gente vai conseguir O Cétero derrotar sozinho Pra mim conseguir Mais e mais moedas A gente já tem 3 mil de novo aqui E eu quero mostrar pra vocês Os novos É Os novos super heróis Nossa Olha galera É o Homem Formiga mesmo Você viu que ele cresceu Esse Homem Formiga meu aí ó Ele acabou crescendo Ele acho que na hora de atacar Ele escola ó Tá vendo Tira bastante dano do Do seu adversário aí Incrível galera Gostei demais Vai Cresce minhas moedas Vai Rapidão A gente tá destruindo aí galera ó Olha lá Os Homem Formiga Top demais Tô amando esse jogo galera Vamos deixando o like aí tá Vocês viu que eu vou trazer novos códigos Também pra vocês Vai Quero as minhas moedas aumentando Nossa 6500 galera Então vamos entrar lá né galera Vamos lá Vamos deixar de enrolação Vamos entrar aqui nesse mundo aqui São 5 mil coins Pra gente tá entrando Ok Desbloqueei E aqui aí é o novo mundo galera Pra quem não viu Eita aí eu pulei aqui É pra pular mesmo ó Tem o lugar de comprar pet ali E tem o Thanos aqui Pra gente tá derrotando Vamos ver quanto de dano Esse Thanos Ele tem aí que é pra gente Tá derrotando ele Vai Vai meu superior Ataca tudo aí Vai Nossa ele deve ter muito hein E aqui ó Pra entrar no último mundo Porque aqui eu tenho um teleporte Agora eu posso entrar nessa aqui ó Pra eu entrar no último mundo galera São 3 né No caso o primeiro O segundo E o terceiro Ó eu quero pegar o Hulk também Deve estar nesse mundo aqui ó E pra mim tá pegando esse mundo Do último mundo 35 mil coins E quem quiser o próximo vídeo Pra mim tá entrando nesse mundo Mostra pra quem não viu ainda Deixa o like Se inscreve no canal aí Beleza Ativa e comenta também Comenta aí Olha que top galera Olha essa imagem aqui Do fundo ó Essa imagem aqui com o Rio tá A gente conseguiu derrotar já Olha os Homem Formiga lá A gente vai subir daqui a pouco A gente vai comprar os pets já tá Vamos lá Vamos derrotar aqui ó Que não é fácil tá galera Não é fácil Pra você tá derrotando Esses caras que são muito brabos Vamos enquanto isso Vamos subir aqui Enquanto ele tá derrotando lá Aqui tem como a gente tá Grafitando né A máquina de grafitar Pra gente fazer Os caras mais fortes aí Deixar os seus super heróis Mais evoluídos Então aqui são 7.500 coins galera 7.500 Tá Então a gente vai ter que Farmar bastante Pra gente comprar um pet ali Então vamos lá Vamos dar uma farmadinha aqui Com certeza vou pegar Bastante coins aqui Olha isso ó Já tem 4 mil São 7 mil A gente vai ver se a gente Consegue pegar os 7 mil aqui Vai Vamos lá Tá aqui esse Thanos aí Derrota ele Que eu quero pegar o Hulk também O Hulk deve ser brabo né galera O carinha pegou o Hulk E eu quero pegar também Galera eu comecei a jogar Esse jogo hoje E já tô evoluindo rápido Tá Então vamos que vamos galera Tem as quests aqui galera Será que eu tenho que pegar As quests aqui Como é que funciona As quests aqui galera Ó já tem aqui 7 mil Então eu já consigo Tá pegando Essas quests aqui galera Depois eu vou ver como é que funciona Tá vendo ó Eu não sei aqui se já aparece Pra gente tá pegando Aqui o teleporte Strings aqui As configurações né Música São efeitos E várias outras coisas aqui Beleza Depois a gente vê isso aqui certinho Vamos lá Vamos subir aqui Rapidão E vamos comprar aqui Vou comprar um já Vamos lá Vamos lá Beleza 7.500 Boa sorte pra mim Eu conseguiria comprar de 3 Se eu tivesse bastante coins Mas eu vou ficar farmando Tá galera Ficar E eu vou trazer O último mundo pra vocês Se vocês pedirem aí Beleza Então vamos lá Jogo incrível galera Gostei demais Sério Olha isso Peguei o qual aqui É o Como é que fala O homem É o tigre né É isso galera Eu não lembro o nome dos super heróis Tudo não galera Vamos lá galera Então vamos equipar ele Vamos ver se ele é forte aqui Deve ser forte Que é desse mundo aqui ó Então cadê ele Ele tem 256 Demage Então ele deve ser mais Vamos tirar a Wanda Aqui Vamos equipar a Wanda E aí a gente vai equipar O Pantera Ah é Pantera Negra galera Pantera Negra É isso mesmo Eu tava falando É porque tipo Eu não consigo decorar Esse jogo pra mim é novo galera Os nomes são tudo Meio confuso aqui Tá Então a gente equiprou aqui Cinco heróis Tá galera Então muito brabo Vamos lá Vamos ajudar o carinha ali ó Vamos lá Vamos lá Então galera Tem mais dois aqui ainda Vixe Tem mais dois heróis Galera Imagina o tanto que eu vou farmar Vamos esperar o Thanos aparecer aqui Que eu vou derrotar ele rapidão aqui Vai Quero farmar 3.333 Rapidinho aqui ó Então vai lá Ó Vai lá meus super heróis Foi todo mundo Foi Aqui eu clicando Ter mais damage É isso galera Eu tenho que estar perto Tipo eu não sei muito como é que funciona esse jogo Mas eu vou estar clicando aqui Vai Vou ligar no autoclique aqui E olha isso Olha a minha sumigona aí Derrotando tudo Vocês vão ver o tanto de moeda Que eu vou estar ganhando agora De coins tá E olha isso galera Não se esquece de comentar aí Se vocês querem a parte 2 Eu desbloqueando O último mundo desse jogo aqui Incrível tá Não se esquece Vamos lá Vamos que vamos E esse jogo vai atualizar Eu tenho certeza Quando ele atualizar galera Vai vir um mundo incrível Eu quero estar mostrando pra vocês Beleza Vamos que vamos Ó Tá quase destruindo Olha a velocidade galera Você vê que tá conseguindo Tô conseguindo derrotar bem muito mais rápido ó Olha o tanto de dano que a gente tá tirando Desse Thanos aí ó Imagina se eu comprar aquele Thanos ali ó Então aquele Thanos eu posso estar deixando pro terceiro vídeo Se vocês querem também tá Vamos lá Vamos lá Menos 276 de HP Muito dano galera É muito sério Olha isso Então a gente com certeza vai conseguir comprar um patch aí Depois dessa luta aqui É isso mesmo Vai ficar só olhando Desliguei o autoclique A gente só vai dar uma voltinha aqui pra pegar aqui Nossos coins Olha isso Cada bolinho de coins desses aqui Olha galera 11 mil coins Meu Deus do céu Dá pra gente tranquilo Comprar mais um ali ó Então vamos vir aqui rapidão Ah não Se eu farmar ficar aqui galera Vou pegar tanto coins que vocês não vão acreditar Então vamos tentar aqui pegar esses aqui Que são muito raros Mas eu vou tentar pegar E depois eu posso estar craftando aí eles né Vem Pode vir qualquer um aqui que vai ser bom Nossa peguei um épico galera Esse aqui é bom será? Vamos ver aqui Esse aqui é 17% galera Muito bom Esse aqui é o Root Eu esqueci o nome Que é do Que é da Marvel também Mas depois a gente Vamos decorar o nome dele aí Tá? E eu Eu tipo falo pra vocês Então tá aqui Olha o dano 700 damage Meu Meu Deus galera Vamos desequipar esse aqui E vamos equipar ele aqui ó São 700 damage Galera Meu Deus Olha isso 700 damage Level Rupi A gente consegue fazer Tipo Rupar eles É isso? Será que a gente consegue Rupar? Pra gente rupar ele galera A gente gasta Sem Robux Mas beleza Não vamos precisar rupar não Galera Vocês viram aí? Olha a minha equipe de super heróis aí Incrível galera Vai deixando o like Se inscrevendo no canal Porque a minha equipe tá top Tá? Então O vídeo foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aí Ativa o sininho E se você quer ver eu desbloqueando aqui Esse segundo mundo aqui Comenta aí embaixo Pra me trazer o próximo vídeo Beleza? Então o vídeo foi esse É nóis Tamo junto Valeu Fui